Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Roder, eu vim aqui para falar com vocês hoje na série Eu Recomendo Literatura, hoje eu vou falar sobre um livro que empata para mim em relação a ideia de livros que foram super importantes para mim e junto com Todos os Homens São Mortais da Simone Beauvoir, que eu já tinha citado antes, eu vou falar do Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, crítico literário, a obra mais famosa dele é O Nome da Rosa, que muita gente conhece, tem o Cemitério de Praga também, que é bem legal. O Humberto Eco é um dos maiores críticos literários que a gente teve até hoje, e para mim essa obra dele é fantástica. Por que o Pêndulo de Foucault é fantástico para mim? A linha condutora dele vai ser a discussão sobre o que é a verdade. Sim, eu até falei no outro vídeo que eu fiz, vou ver que eu estou com a mesma roupa, talvez eles saíram num dia diferente, mas eu falei lá no Moonshadow, que a gente tem uma noção de verdade muito distorcida. O que é a verdade? O que é a verdade absoluta? Ela é muito complicada da gente chegar, e principalmente das interpretações que cada faz, fazem em relação ao modo de ver um determinado objeto. A gente pode ter um pensamento mais maniqueísta, que é ver as coisas entre certo e errado, uma visão mais ampla de entender nuances. A gente pode ser afetado por questões ontológicas, ou seja, entender como todo mundo entende, peronou muito, entender de acordo com as emoções, a gente vivenciar uma coisa, duas pessoas do mesmo jeito. E aí ele vai pegar uma coisa que tem um pouco da política da Alemanha dos anos 30, você sabe de que eu estou falando, porque aqui no YouTube a gente não pode falar, que é você talvez contar uma mentira tantas vezes, que ela passa a ser verdade. É como a gente vê, por exemplo, o discurso do Presidenta, por exemplo, Presidenta, na ONU. Ele não falou algumas mentiras, mas do jeito como ele falou algumas verdades, elas não são verdade. Então assim, ele deu auxílio emergencial, mas não foi do jeito que ele deu. A parte do desmatamento não era porcentagem, o modo como fala, então a construção da verdade, ela se dá em função de vários fatores. E a ideia desse livro é essa. Então é um grupo de livreiros, eles trabalham numa livraria, são três personagens, e eles começam a discutir coisas como cavaleiros templários, maçonaria, coisas diabólicos e tudo mais, e pá. E um deles chega a ideia de fazer o Gustavo, que foi quem me apresentou o meu amigo Gustavo Colim Tchorra. Abraço, Gu. Pichorro. Sai do meu bar, porra. Outro dia eu conto essa história. O que que acontece? Eu falo assim, Mickey e Minnie foram ao cinema. No livro ele vai mostrar que a gente consegue fazer, por associações, a gente consegue associar o Mickey e a Minnie ao satanismo, ao veganismo, a qualquer coisa. Então você começa a fazer associações entre uma coisa que não tem nada a ver com a outra, vai fazer com que cheguem lá e elas estejam intimamente ligadas. Como diria meu grande primo João, a boca está intimamente ligada ao ânus. Não tá errado. Mas não é bem assim que a gente imagina o processo, né? Então quando você beija uma pessoa, você tá beijando o ânus dela? Um beijo grego? Um beijo francês que vira um beijo grego? Então cuidado com isso. Mas o que que eles fazem? Esses três personagens começam a fazer pesquisas e tal, e eles resolvem criar um negócio chamado O Plano. E o que que é esse O Plano? Eles vão ligar todas as teorias que existem, sobretudo, como se elas fossem uma só. E todas elas estivessem corretas, porque existe um grande plano por detrás disso que envolve isso. O que que seria? Que os cavaleiros templários, que os satanistas, que os cristãos, que o Opus Dei, que a Igreja Luterana, que vai ser a mãe das igrejas evangélicas, que os terraplanistas, que ele não fala terraplanismo lá no livro, mas assim, até conseguiria juntar, porque tem umas viagens, quando você pega essa galera terraplanista, ele tem umas viagens, os templários, que vão chegar na... os rosacruzos, cara, eles juntam tudo, energia telúrica, povo intraterreno, eles pegam tudo que você puder imaginar de brisa pra explicar as coisas, explicar os grandes planos do universo, Deus e tudo mais, diferentes religiões, e eles juntam provando que elas estão interligadas, e que tudo isso faz parte de um grande plano. Beleza. Esse livro, eu vou... foi o livro mais... o segundo livro mais difícil que eu li até hoje. Pra mim, a imagem do Satri, foi um livro que eu levei seis meses pra ler, ele tem 135 páginas, porque eu li uma página e tinha que voltar e ler de novo. E esse livro, o primeiro capítulo dele foi muito difícil de ler, porque ele é extremamente descritivo, e demora pra você entender onde ele tá mesmo, então assim, ele descreve, porque começa o livro com o personagem principal, dentro do museu, escondido. Por que ele tá escondido? Porque durante o processo em que ele vai desdobrando isso, e aí um trabalho histórico do Humberto Eco, fantástico, de detalhar... eu gosto muito, mas faço a crítica. O Dan Brown, principalmente com o Código da Vinte, e aquele outro que passa nos Estados Unidos, puta, agora eu não lembro o nome dele. Ele deu uma... no Humberto Eco. Aquele processo de pesquisa e tudo mais. Então assim, quando eles entram nos capítulos falando da maçonaria, vai contar por que que a Sexta-feira Três é amaldiçoada, o que que aconteceu com os Cavaleiros Templários, e o Cálice Sagrado, e tudo mais, é muito bom, é muito detalhado. A parte documental, o Humberto Eco é fantástico em fazer isso. Quando você lê, por exemplo, o Cemitério de Praga, ele faz a mesma coisa. E aí o que que acontece? O nome da Rosa também, que é outro, que ele dá um show, assim, na parte de pesquisa. Quando você lê, principalmente, ele vai te dar uma série de informações históricas que são fantásticas. E aí o que que acontece? Eles vão, vão dizer, começam a entrevistar pessoas. O livro tem uma passagem no Brasil, é muito legal, fala da Umbanda, e aí essa relação espiritual, se, por exemplo, a pessoa teve a experiência mesmo de receber um deus, um orixá, ou se foi uma indução da mente deles. Então eles começam a entrar em dúvida, e eles começam a ficar assustados, porque realmente as coisas têm uma conexão, aparentemente, só que eles são céticos. E aí é que é o interessante, que quanto mais eles começam a estudar e se aprofundar nos estudos, eles começam a colocar em dúvida o ceticismo deles. Só que nesse processo, o que que eles vão fazer? Eles vão entrar em contato com pessoas dessas diferentes ordens, pensamentos, e essas pessoas, e eles começam a comentar sobre o plano, e essas pessoas começam a acreditar que o plano existe de verdade. Ou seja, de tanto se falar sobre tal coisa, essa coisa que não existe, passa a existir, mesmo não existindo. É como a gente faz com muita coisa. Como citações que a gente acredita que existam, e que elas não estão lá. A da Casa Blanca, do livro do Maquiavel, que o Reinaldo Azevedo sempre fala dela, foram criadas pelo inconsciente coletivo. E a gente passa a tomar coisas como sendo verdadeiras. E esse pessoal começa a ir atrás deles, para tirar a verdade deles, para eles revelarem qual é o plano. E aí vai. O livro vai levar por esses caminhos. E o que vai acontecer? Quando eles não revelam, eles são mortos. Até sobrar esse personagem, que é o começo do livro, e que ele está no museu lá. E o pessoal o prende, coloca uma forca no pescoço dele, um slipknot, um mal corrediço, e falam para ele, ou você conta a verdade para a gente, ou a gente vai te matar. E aí ele percebeu que já não existe mais verdade para ele contar. A verdade já foi construída. E mesmo que ele dissesse para aquelas pessoas que tinha sido uma invenção, que tinha sido uma brincadeira, que o plano não existia, o plano já existe na cabeça delas. E elas iam achar que ele estava mentindo. E aí ele vira e fala assim, eu guardo o plano comigo. Spoiler alert, ele é executado. É fantástico. Leiam, leiam. É muito legal. Mesmo eu ter um dado spoiler. Talvez volte, você apaga, cria a verdade, fala, talvez ele não tenha contado isso, e tudo mais. Entendido? Então assim, é um livro fantástico, muito bem escrito, denso, detalhadamente, como o Berto Eco sempre faz com as obras dele, dados fantásticos históricos. e pense nessa questão da verdade. A gente está vivendo isso hoje em dia, né? Então, ditadura não existiu, no Brasil não... não teve preso político, no mundo, você vê o Trump, os caras falando sobre a pandemia, falando uns absurdos, assim, o pessoal nos Estados Unidos tomou pinho sol para tirar o coronavírus, porque acreditou que o Trump tinha feito um comentário que poderia acontecer. Então, a gente tem duas questões aí muito interessantes. A verdade e o fanatismo em torno dessa verdade. Você não questionar essa verdade, você aceitá-la e segui-la cegamente. Entendido? Poema de hoje. A poesia e a verdade. A poesia e a verdade não se entendem, porque uma busca ver coisas com seus olhos quixotescos, enquanto a outra, no seu papel de Sancho Pança, tem que apontar os moinhos de vento, e que os encantados poetas só enxergam gigantes a propor aventuras impossíveis, e justamente por isso tão inesquecíveis. Porém, vi a intersecção de ambos, quando depus meus olhos em ti, já que me propicias os sonhos mais incríveis, mas tu é real. Desculpa. Porém, vi a intersecção de ambos, quando depus meus olhos em ti, já que me propicias os sonhos mais incríveis, mas tu és real, de carne e osso, e pura sedução. Esse eu escrevi para a minha amada Laís Jéssica. A poesia, a verdade, o que a gente quer ver? O mundo como o Doc Shot ou como o Sancho Pança? Sempre. Nem oito, nem oitenta. A gente tem que chegar no meio ali, em que as duas coisas têm que ter os seus momentos certos para a gente poder pesar as coisas. Como disse Humberto Eco, não foi o Ítalo Calvino, é preciso ter a leveza da pluma. A pluma não... ela é real, mas ser leve como a pluma. Não era bem essa frase, mas agora eu não lembro dela. Grande abraço para vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, seu dislike, se discordam de mim, se você não acredita na minha verdade, você tem a sua, é um direito seu, vamos tentar nos encontrar nessa intersecção da verdade. Entendido? Abração, até mais.